A Lizete foi escolhida ainda no final de 2017 pelo pessoal como candidato ao governo por consenso. A Lizete, eu conheço a Lizete já há muitos anos justamente pela parceria dela com a Educação Popular e com a Rede Emancipa. Ela é especialista em Paulo Freire. Ela, inclusive, teve o que para nós seria um grande privilégio também de trabalhar com Paulo Freire na administração da Luísa Erundina aqui em São Paulo. Foi secretária... Era secretária, desculpa te interromper, mas era secretária, era o Maricel de Cortella, a Lizete, Paulo Freire... Era praticamente um ministério. Vamos dizer assim. E foi uma secretaria muito forte, que é lembrada até hoje, na memória da população, seja as pessoas que trabalharam a partir daquele momento na rede municipal, seja as pessoas que estudaram na rede municipal. Então, os alunos da rede municipal daquela época lembram como a merenda era boa, como tinha transporte escolar, como que a escola funcionava bem na vida da pessoa, que é uma prova de que, ao contrário do discurso tucano e do discurso dos liberais, que está muito forte nesse momento, é a prova que o serviço público pode ser bom, pode ser efetivo, pode ser parte de um projeto transformador da sociedade.